Espera, espera, guarda, aí eu vi. E aí, eu sou o Phelps e você pode me chamar de Lip, de Lipex, de Phelps, de GK. São todos os apelidos conhecidos pelo pessoal que conversa comigo. Eu estou aqui hoje, estou gravando com um microfone, eu tenho um microfone. O meu microfone é um celular, o meu microfone é um celular, é um celular. Eu estou aqui hoje para poder mostrar para vocês o meu novo ambiente de gravação. E também para falar com vocês que eu tenho um novo estilo de gravação. A gente vai gravar agora sempre com esse celular incrível, que eu não vou conseguir mostrar para vocês de jeito nenhum. Mentira, eu vou sim, olha o reflexo. É um S4, eu estou gravando com o S4, eu estou tirando o som de um LG G3 e a gente tem qualidade agora. Eu estou com gases, eu não sei por que estou com gases. Esse é o meu canal, bem-vindo você, esse é o vídeo aqui, que vai ficar na página do canal para quem não é inscrito. E eu vou deixar também na página para quem é inscrito como um vídeo principal ali para estar aparecendo, sei por que. Porque um canal precisa de inscrições. Como você traz inscrições, você apresenta seu produto ao pessoal. A pessoa que vai comprar, que vai obter, que vai assistir, no caso, o seu canal. Meu canal é composto de games, de vlogs, de comédia. Eu tento também editar um pouco os vídeos para poder puxar um pouco para o lado da comédia. Então, tipo, vai ter gameplay em que eu ensino, em que eu estou lá unicamente para ensinar as pessoas a fazer as coisas legais, nas coisas que elas estão fazendo. Jogar Naruto, ficar bom no Naruto, ficar bom no FIFA, ficar bom nas coisas, tudo. Happy Lord. E também vai ter vlogs em que eu vou falar de coisas como, por exemplo, tem esse vídeo aqui que você pode ver aqui no cantinho. Se você clicar aqui no cantinho, se você clicar nisso aqui, você vai direto. Quer dizer, você não vai clicar nisso aqui, porque se você estiver pelo celular, o link está na descrição. Mas se você ir para esse vídeo aqui, que é o vídeo do Flash, é um vídeo meu que bateu 4 mil visualizações em que eu falo de Flash. E que eu vou voltar a falar em breve, porque Flash está voltando. Ninguém vindo ali, vamos ficar em silêncio. Isso é vergonhoso. Vamos sair da visão da câmera. Vamos. Aos poucos. Que? Eu também tenho vlogs engraçados em que eu vou falar de coisas do meu dia a dia no maior estilo. No maior estilo não, no melhor estilo é o Whindersson. É o Whindersson, acho que é o Whindersson. E com o Cielo e esse pessoal que faz vídeo falando das coisas que ele sofre na vida. Mano, minha vida é sofrida. Vai ter muita gente rindo na minha cara. Mas é isso, eu espero que vocês gostem. Esse é o vídeo de apresentação do canal. Eu te convido a se inscrever. Você pode clicar no botão de se inscrever aí embaixo e clicar no sininho. Ou na engrenagem, não sei qual a época do YouTube que você está com. O YouTube sofre certas TPMs e aí ele troca do sininho pra engrenagem, da engrenagem pro sininho. O sininho explode e aí o computador pega fogo. Aí você tem que clicar no fio de energia. Se você clicar no fio de energia, você morre e o YouTube te indeniza e você fica rico. Por que eu falei isso? Enfim, se inscreve. Enfim, se inscreve. Eu vou agradecer bastante. Eu tenho vídeos aqui dia sim, dia não. Ou seja, se hoje tem vídeo e amanhã não tem, depois tem, depois não tem, depois tem, depois não tem, depois tem, depois não tem. E é nóis. Tchau, maluco.